Fala aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Lucas e nesse vídeo eu vim trazendo mais uma personalização de cadernos do Stranger Things Mais um videozinho personalizando cadernos Eu até ia fazer um cosplay de Eleven pra esse vídeo E acabar ficando igual o Dumbo Também tenho que agradecer a vocês porque meu outro video de cadernos personalizados do Stranger Things Passou 17 mil visualizações E se você ainda não assistiu esse outro video Eu vou estar deixando aqui nos cards E também vou estar deixando na descrição pra vocês assistirem Mas vamos logo pro tutorial que os cadernos ficaram brabos O material principal que você terá que ter são os cadernos Não precisa ser de marca não, o meu foi bem baratinho São apenas 4 ferramentas que você irá usar Estilete, tesoura, cola e um cartão Pode ter qualquer um Em papel de foto adesivo você vai imprimir as capas e as contracapas Caso não conseguir comprar papel de foto adesivo Pode imprimir em papel de foto normal e colar com cola O adesivo só vai agilizar o trabalho Em papel normal, que é aquele que usa pra trabalho escolar Terá que imprimir a parte de dentro do caderno Lembrando que todos esses arquivos para baixar estará na descrição do video E também no meu blog E por ultimo o contacto transparente Para encapar o caderno Deixando ele mais resistente para o dia a dia Agora para montar o caderno Teremos que remover toda a espiral dele Separar a capa e a contracapa Deixando as folhas de lado Para colar é só virar a imagem ao contrário E posicionar a parte do papelão do caderno em cima Ir aos poucos retirando o plástico de trás E pressionando para não ficar com nenhuma bolha Agora terá que usar a tesoura para cortar as pontas da imagem E virar as rebarbas para dentro Vamos pegar o papel de finalização e colar dentro Agora para ter mais resistência colhe o contacto Eu realmente não consigo fazer isso direito Ah, e não se esqueça de fazer os furos para passar a espiral de novo E aí E aí E aí E aí Agora é só repetir todo esse processo para outra parte do caderno Para terminar só precisa montar o caderno Colocando as folhas entre a capa e a contracapa E passar a espiral pelos buracos E não se esqueça de fazer uma virada na ponta do arame Para não te machucar ou estragar o caderno Então se você gostou desse vídeo dê seu like Se inscreva no canal e ative as notificações Siga as minhas redes sociais para não perder nenhuma novidade E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos Que eu tenho certeza que eles também querem fazer um caderno desse E fui!